E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Dessa vez vamos tirar dúvidas do nosso amigo Francisco Everton. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Bacana que agora são três perguntas, hein? Vamos lá, estão enchendo de perguntas. Assim que eu gosto. Vamos lá, primeira. Moro no Ceará. Posso baixar esse app para fazer a troca de titularidade? Sim, você pode. Se a AN presta serviço no seu estado, como eu já vi que ele presta serviço no Ceará, você tem que baixar o aplicativo do Ceará, beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Moro no Ceará. Como e qual app baixar para fazer a troca de titularidade? Amigo, você tem que baixar o app da ANL Ceará, ok? Vamos para a próxima. Esse app é só para a pessoa que mora em São Paulo ou no Ceará? Amigo, esse app, no caso que eu moro em São Paulo, eu tenho que usar o app da ANL São Paulo. No Ceará, você vai ter que baixar o app da ANL Ceará. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui.